É the beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza véi? Hoje eu vou testar o novo mapa favela Então cara, quer subir o morro comigo? Vem que hoje o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Moleque, vamos lá Agora o bicho vai Beleza, já começou um aqui Já vem dois Bota a cara o outro lá Não mano, não mano Mano, esse moleque tá só um pedaço da bosta Não, faz a granada não Moleque, já vamos começar com o moleque do morrego manso Beleza, já peguei um no pré-fire aqui Acabou a bala, se esconde Calma, calma Tem muita gente Cara, olha os HP Mano, o time tá perdendo Bonito Mas a gente vai fazer o que? Vai recuperar o time Porque a gente é o bichão mesmo Tá ligado? Tô zoando Mas beleza, já pega o motor aqui Muito obrigado pelo que volta em ser parceria Muito obrigado pelo que volta em ser parceria Vai dar cara, vai dar cara Vem dar cara Vem dar cara, Alex Dá cara Não, mentira Dá cara, mas não Vamos aqui, ó Mano, aqui é o beco dos macacos Aqui é o beco dos macacos O cara aqui Ah, mano Morri, peraí Deixa eu Vamos puxar ela Vamos puxar ela pra estrear Tá ligado? Ganha ela na minha conta Tem que usar na gameplay Ganhei Ganhou Ganhou Ganhei Scarlight Ah não, cara Scarlight, velho Não, não, não Acabou não Acabou não Na minha conta, eu tenho que usar a gameplay Eu vou apanhar, que eu tô vendo Fala um pré-fire aqui, que eu tenho capacete Moleque, boa Beleza, muito obrigado por esse aqui, volto sempre Parceirinho, vai vir nega aqui, que eu tô ligado Vai vir nega aqui, ah, mano Ah, mano, não faz isso não, cara Véi, agora, ó Vai ser que nem tropa deleita, agora eu vou descer Meu irmão, agora não tem mais pena pra vagabundo Não, eu vou descer num Descer num couro S.L. não dá Quero minha K de novo Tom, meu parceiro Muito obrigado por esse aqui, volto sempre Toma esse pré-fire, e mano, eu gostei demais Desse mapa, vocês não tem noção O tanto que eu gostaria desse mapa, cara É muito bom pra treinar spray Pra treinar HS, cara, esse mapa É perfeito, cara, é perfeito, perfeito Eu gostei demais, ó, trocação Nesse mapa é muito boa, cara, pra treinar, ó Mano, serão, quando você entra Dentro dessa casinha aqui, ó A casa do, do, do fumo, tá ligado Ih, tá com seu Aqui é onde acontecem os bagulhos Não, não, aqui na casa do fumo não, mano Porque ali tem bebida Aqui é como se fosse um barzinho, tá ligado No mapa Ó o cara aqui Eita, o moleque ali, pega, pega o moleque Boa, moleque Boa, moleque Que é Tá Tem que começar a cantar Que aqui é tropa de elite Aqui é o canto que os snipers ficam O moleque fica aqui só marotado Mas tem um moleque ali que ele me viu Toma, meu parceirinho Vai com o calma, parceiro Vamos aqui pra boca do fumo Vamos aqui pra boca Ah, tá Pô, que bala que eu tomei na boca do fumo Toma essa chinelada aí Você nunca mais esquecer Ah, mano, fiz a granada errada E esse mapa E cara, esse mapa Ele tem um bug muito louco Eu não sei se já consertaram Mas é do outro lado Quem joga do outro lado Tem uma parede ali que dá pra varar, cara E a parede A parede, pelo que eu sei Não dá pra varar, tá ligado Aqui é O muro é bugado Beleza, muito obrigado 3, 5 e volta Você passei ali 6 balas, cara Vamos dar o reload Pra gente não fazer merda Vamos invadir Aqui é tropa de elite Já desce no morro Já vai subir no morro Vamos entrar no morro Vamos entrar no morro Vamos entrar no morro, moleque Aqui é tropa de elite, ó Tem um moleque em costas Que eu tô ligado aqui Beleza Aqui é tropa de elite Eu sou duro de rua Eu pego a geral também Vai pegar você Meu irmão, eu tô falando Ah não, cara Eu tava descendo aqui Meu irmão, o capitão nascimento Tá ligado Strike nascimento E pá, 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 pá Pum, pum, pum Caraca, eu tô me dando Não, não, não Não mata, não mata não, moleque Beleza, muito obrigado por esse aqui Volta em sempre, moleque Beleza, muito obrigado por esse aqui Volta em sempre, moleque Olha os caras aqui Olha os caras aqui Tudo Não morra, não morra, não morra Ah não, cara Eu ia subir o morro Moleque, agora eu vou subir o morro Vou subir o morro DSL Vamos tentar DSL de novo Vou subir o morro DSL Vamos ver se a gente Muda a nossa tática aqui Pra gente ver o que a gente Consegue fazer, beleza Não consegui pegar aquele cara ali não Falha até no bocão do fumo Cadê o moleque aqui? Beleza, muito obrigado por esse aqui Volta em ser parceria Aqui, aqui na mercadeira Pô, e você me complica Cadê o time, cara? Véi, pra subir Boa granada, destroy-te Véi, pra subir o morro O cara tem que ir com o geral, tá ligado? O cara tem que ir com o geral, mano Não pode ir só, não Não tem ninguém aqui? Beleza Tem gente aqui? E já segura o spray Moleque, agora eu vou subir o morro Vou entrar no morro Vou entrar no morro Tô falando o que, moleque? Agora eu vou entrar no morro, ó Vou entrar no morro Carfuro do morrego humano Só Ah, vai entrar no morro sem bala Desgraça Vai entrar no morro sem bala Deixa eu puxar a cara de novo Mano Eu O time tava perdendo o feio, mano Deu pra dar uma ajuda Beleza Muito obrigado Por isso que volte sempre Muito obrigado Por isso que volte sem parceria Vamos pegar o negro do pré-file aqui Se passar, toma Se passar, toma Porque a gente tá aqui mesmo Aqui a gente Ah, não, mano Ah, não, ah, não Cara Deixa o capitão Deixa o strut de nascimento trabalhar, mano Vamos, moleque Bora pra trocação aqui, mano Eu gosto de trocaçãozinha aqui, ó Ó Moleque, eu gosto dessa trocação Eu gosto dessa trocação aqui Eu gosto dessa trocação aqui Porque a gente Ah, não Cara Toda vez eu mato três e morro Moleque, vamos O moleque já me chamou ali no chato Vamos mudar a rota Vamos mudar a rota Vamos invadir o morro aqui Pela Pela ladeira da Umburana Você é louco, cachoeira? Tô inventando um rama aqui, mano Nada a ver, tá ligado? É porque não tem morro dos macacos? Aí tem ladeira da Umburana Mesmo assim Não tem nada a ver Mas tudo bem Meu irmão O time agora Ai, que bala O time agora Tô falando Virou tropa de elite Eu sou duro de ruer O moleque aqui Ah, não Eu ia puxar uma pistola, moleque Faz isso com mais face Não, mano Pô, deixa eu trabalhar aqui A angulação É, pistolar Ó, véi A subida do morro Só tá dando certo aqui Tem um moleque marotado Tem um moleque marotado aqui Eu sabia A subida do morro Só tá dando certo por aqui, ó Aqui, toma, meu parceiro Muito obrigado por esse aqui Volto sempre Aqui é pra nunca mais esquecer Tome Ah, não Faz isso não, moleque Faz isso não, moleque Subir o morro aqui Tá difícil, mano Eu quero entrar na base dele Pra falar Eu entrei no morro No morro dos macacos Meu Deus, cara Toma Toma essa bala O moleque tava pegando ali Tava pegando o enroladinho dele Pra sair já fumando aquela No meio do fumo aqui Já tomou, cara Toma, meu parceiro Muito obrigado por esse aqui Volto sempre Ah, não Cara, ah, não Moleque Nem tinha me visto Mano, eu mato três e morro Mato três e morro Mato três e morro É mesmo, é? Mas, rapaziada A gameplayzinha foi essa aí Mas se você gostou Não se esquece do like Deixar teu favorito aí É, nós tamo junto E, véi Comenta o que você achou desse mapa Eu gostei muito desse mapa Tá ligado? Tanto pra trocação Como pra treinar spray Mano, o bagulho aqui Ficou sinistro Ficou muito top esse mapa E é isso, mano Muito obrigado aí Pra você que assistiu até agora Mano, vamos terminar aqui O morro do macaco na moral, véi Vamos terminar o morro do macaco na moral aqui, ó Vamos terminar o morro do macaco na moral Ah, não esperei, mano Mas é isso aí Falou, fui e valeu